FASTICINE AMAZÔNIA, 11 ANOS Bom, Celso também aqui é um dos artistas que participou, vive aí na aldeia indígena de Sagarana e levou três estatuetas, né? Como é que é o filme que já passou na comunidade e agora sendo o mais premiado da noite? Foi uma experiência boa para nós indígenas que nunca tinham participado de um cinema, né? Hoje estou aqui feliz com três prêmios, eu só quero agradecer a todo o pessoal da minha comunidade, que é a Sagarana, né? E agradecer também os alunos lá de surpresa que deram a força para nós fazer o nosso curto-mentragem aqui E hoje estou feliz com três prêmios aqui, quero agradecer a todos que confiaram no nosso trabalho Ok, obrigado, portanto tá aí, um, dois, três mapinguaris para esse filme que é aqui do estado de Rondônia Como uma coprodução com a França Festicine Amazônia 2013, um filme de amor à natureza Festicine Amazônia, 11 anos Patrocínio PNDS Governo Federal Realização Ministério da Cultura Secretaria do Audiovisual Lei Rouanet Apoio Cultural SEMA Secretaria Municipal de Meio Ambiente UPS Publicidade Rádio 95FM Multissoluções B Petrocínio PQ O O O E O Obrigado.